Não adianta mentir A razão não combina Vive sempre em discussão É contra a lei divina Viver juntos na traição Papel que prende dois corpos Não prende um coração Pra que viver enganado Prefiro a separação É muito triste esta vida Vivendo atormentado Amando a quem está longe Vigindo com quem é casado Amando a quem está longe Vigindo com quem é casado Não adianta mentir Não adianta chorar Não convém você fingir É melhor nos separar Quando um casal não combina Vive sempre em discussão É contra a lei divina Viver juntos na traição Papel que prende dois corpos Não prende um coração Pra que viver enganado Pra que viver enganado Amando a quem está longe Amando a quem está longe Vigindo com quem é casado Amando a quem está longe Vigindo com quem é casado Amando a quem está longe 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 Amando a quem está longe